Bom dia, boa tarde, excelente dia para todos vocês. Acabamos de receber, lá da Amazon, é a Amazon que fala? Acho que é. As nossas câmeras, elas são bonitinhas. Comprei um parzinho, aqui vem o QR Code, você coloca aqui para ver as instruções lá no YouTube. Aí tem as instruções de instalação. Veio o manualzinho, no caso aqui, ó, que legal. É uma câmera chinesa, mas com o selo da Anatel. Então é aprovado pela nossa Anatel. Não é qualquer câmera. Olha aqui, eu comprei o modelinho. Essa aqui é para filmagem interna e externa. Significa que ela pode pegar chuva. Tem um outro modelinho que é só interna. É mais baratinha, mas só dá para colocar na parte de dentro. Essa aqui tem uma boa resolução e tem para a gente filmar à noite também. Dá para filmar à noite. E você coloca, eles também mandaram um bocalzinho, ó. Aí você instala aqui os fios, tal, tal, né? Aliás, dá para colocar em qualquer bocal, né? Mas eles mandaram um para a gente também, ó. E aí você colocou, instalou, pronto. Aí é só configurar para o teu smartphone, para você poder gravar, para você poder ver de qualquer lugar do mundo, onde tiver internet. Você consegue verificar o andamento aí da tua casa, dos teus pets, no teu trabalho. É legal isso aqui, hein? Muito top. E está dizendo, e diz, pelo menos lá no site, diz que aguenta então chuva, né? A prova d'água. Vamos ver a durabilidade, que eu não sei, né? E é um produto que é novo. No novo que eu digo assim, das versões dessas câmeras, essa aqui é nova, porque ela é com bocal interna e externa, esse é um novo modelo. As anteriores era só interna, por isso que eu gostei dessa aqui, tá? E aí, lógico, a gente vai instalar, quando a gente instalar e estiver funcionando, a gente mostra para vocês. E é legal. No caso aqui, eu peguei uma promoção, que eles vendem duas, né? Se eu não me engano, custou cento e sessenta e poucos reais as duas. Barato, né? É. Barato. Mas, uma versão muito boa. Ela sozinha custa oitenta e nove reais. Sozinha, uma só. E aí, eu comprei uma que tem o par. Legal? Legal, gostei. Então, vamos, assim que a gente está lá. E eu comprei duas, porque aqui temos dois platôzinhos, uma da casa de cima aqui e uma construçãozinha lá embaixo. Eu quero pegar as duas, né? Dá para pôr na quina da casa, né? Isso, justamente. E aí, vamos ver se funciona. Eu gostei mais porque é a prova d'água, né? Ou seja, não preciso ficar com muito cuidado por causa de chuva, né? Mas, vamos ver, né? Como é um produto que a gente ainda não viu ninguém instalando, nem instalado, eu não tenho nenhum retorno, porque lá no site, lá, não tem um retorno de ninguém dizendo se o produto é bom ou ruim, porque, como é novo, não temos retorno de ninguém. E, talvez, eu que vá dar esse retorno ou alguns aí que já tenham comprado. Mas, que Deus abençoe você. Mais uma conquista do nosso sítio Felicidade. Obrigada, Jesus. Muito legal isso. Espero que foi de Oni. Ficam todos com Deus.